A gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo tem mais informações pra gente aí do setor policial. Alfredo Neto, vamos concluir então as ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. É Ana, vamos falar de um homicídio que foi esclarecido pela Polícia Civil por meio do CIG, Setor de Investigações Gerais. No domingo houve um homicídio, onde uma família teria ligado para o SAMU e para a Polícia Militar após um homem de 45 anos, identificado como Paulo Sérgio de Andrade, chegar na casa dele no bairro Vila Aro com uma perfuração no tórax, sangrando e reclamando de fortes dores no peito. Essa vítima foi a óbito. No dia, o perito da Polícia Civil acabou atestando que a vítima teria levado um tiro indo a óbito. O corpo foi levado para o Imol e na data de segunda-feira, os policiais civis acabaram recebendo ali o laudo médico que a perfuração teria sido causada por uma faca e não por um tiro. Os policiais voltaram a conversar com a viúva da vítima, a qual a viúva disse que reafirmou que o homem teria chegado da noite da balada por volta de quatro horas em casa, reclamando de dores no peito e que teria dito somente isso depois de esmaiado. Mas os policiais acabaram recebendo imagens de circuito interno de casas vizinhas que não pegaram, não captaram o homem caminhando durante esse horário, durante a madrugada que a viúva teria afirmado que o homem estaria na rua. A viúva foi chamada novamente para poder depor na polícia civil. Na data de ontem, no final da manhã, ela acabou confessando que teria matado o marido com uma facada no peito após uma briga entre ela e ele durante a madrugada e, segundo ela, para se defender, ela teria dado um golpe de faca contra o peito do mesmo para fugir das agressões físicas e não ser morta. A mulher, como teria passado do período de flagrante, foi autuada como principal suspeita do crime de homicídio e vai responder o crime em liberdade. A polícia civil vai continuar investigando o caso, Ana, porque outras informações foram passadas para os policiais e eles precisam apurar essas denúncias até que se chegue no real conclusão do caso, já que, para a polícia, a mulher teria dito que teria sido agredida e algumas pessoas teriam relatado para a polícia civil que o homem teria sido agredido pela mulher, era agredido frequentemente e que a história que ela estava contando estava mal contada. Como ficou aquela história do disse-me-diz e a vítima já não está mais entre nós para poder prestar depoimento e esclarecer o caso, agora é o inquérito policial que continua sendo investigado pela polícia civil até que seja concluído para que os policiais cheguem na verdadeira razão do caso dessa morte registrada nesse final de semana, Ana.